Quer ter o time dos sonhos do FC24? A Futshop é a única do Brasil sem risco algum de banimento. Link e cupom de desconto na descrição. Tots da Premier League chegou, muita carta boa nos packs, tem Haaland, tem De Bruyne, tem o Di Maria, tem a galera alternativa da Liga Feminina. Bora então que a gente tem vários perpics e vários packs bons. Tem 10.85, tem 20.84, tem 7.85, tem 7.84, tem muito pack. A gente deve ter mais de 200 jogadores de overall 85 mais pra abrir, pra tirar. Tem 2.87, tem 3.88, tem 4.88, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Vamos abrir, busca dos Tots aqui, já deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho, o Twitch também é o Bruxo Fute, bora. Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante. Vou falar pra vocês, se eu escolher um jogador errado aqui, porque não tá aparecendo o quadrado em volta do jogador, eu vou ficar muito puto. Vou evitar duplicadas ao máximo. Prefiro pegar um 8.2 que não é duplicado, que um 8.4 duplicado. Caramba, a gente tem muito pack bom, velho. A gente vai, eu tô sentindo, não, hoje eu tô sentindo. Vamos, Tots. Olha o Davis. Cara, vou falar pra vocês que eu não devo ter tirado o Davis nenhuma vez nesse jogo ainda. Toma. Opa, opa. Vamos. Vamos, já veio o primeiro. Já veio o primeiro, já veio o primeiro, já veio o primeiro. Já veio o primeiro, não quero saber. O servidor tá menos pesado do que tava semana passada, tá? Não sei se a galera desanimou tanto de não tirar nada. E o último PP. Que soninho, amigo. Lucas Fernandes. Ah, tiramos um Tote, né? Um Tote, ó. Tiramos um Tote, tá ótimo. Chegamos nos packs. Bora, bora, bora. Bora. 5 pacotes e 85 mais. Tá na tela. Tá aberto. Toma, venha. Venha, azul. Venha, azul, venha, azul. Ah, Yeezinha. Chileno é a goleira lá, né? Do Lion. Como é que eu não sou? Eu sou louca? Handler. Bom. Bom. O que tem atrás? Um leva. Tem você? Regeberga. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Talvez não tão ótimo. E não são duplicados. Agora tem um duplo 87 aqui negociável, hein? Toma. Vai, Yeezinha. Faz a boa pra nós. Azul. Começou. Francês é o BAP. Atacante é o BAP. Do PSB, meu Deus do céu. Ah. Ele atrás veio. Ah, russo. Justo. Tá bom, 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 tá bom. Quanto é que vai estar isso aqui no mercado? Quê? Cara, dando 200 e pouco canela. É 5 de skills essa louca. Ah, tá bafo. Ah, não vai ser vendido. Ah, não vai ser vendido. 5,85 mais. Tá na tela pra todas. Vamos ver um parerro na capa do meu 5,85 mais não, né? É o Gavi. O Pedro, na verdade. O que vem atrás do Pedro aí? As novinhas, né? É bonito. É o Rafa Leão. Deus, hein? 5,85 vindo 2,86 na capa. Ela não mente. Ela não mente. Ela pode ser o que seja. Mas mentirosa não é. Vamos lá. Tem 3,2,86, né? 4,2,86. Bora. Primeiro duplo de seis. Tami. Azul. Mais um azul. Holandês. Meu Deus do céu. É a mina lá também, né? Não, é a bronze na capa. E é momentos. Estupinã. Sempre ele, né? O cara vai vir umas 10 vezes. Mais um duplo de seis. Toma. Ah. Trefar meus packs, só no seis. Zagueiro é o BAP. O Lion é ela só. Pode ser ela. Olha só. E ela é a menorzinha. É duplo de seis. Não tem como não ser double. Quem quer você? Linda. Regerberga de novo. Vamos lá. Duplo de seis de novo. Mais um Tots. Português. É o Cristiano Ronaldo. Zagueiro é o Rubem Dias. Literalmente é o Rubem Dias na capa. E quem vem atrás? E é Tots mesmo. É Tots grande. Achou errado, Otávio. Tá bom. E aí? Já tirei todos ruins. Já tirei todos ruins. Pode começar a mandar os outros agora. Toma. Mais um 3.86 na tela. Pra vocês. Pra todos. Pra ele. Dê-lo. Alemanha. É a Magalu, né? Aqui é a Magalu ou é o Muziala? É o Muziala e atrás é a Magalu. Quer ver? Atrás é o Magnan. Trocas. Trocas. Já vai ser trocados. Magnan e Parehó. Duas trocas. A gente vai fazer muito PP depois ainda. Achou que o Juiz fosse o Van Dijk? Aí foda. Deixa eu só confirmar. Eu já fiz os 8.5 do Kai Harvard, né? Fiz. É que não tem mesmo onde eu mandar, né? Não tem nenhum outro atleta que eu queira tá fazendo, sabe? Pra mandar um 8.7 e um 8.6. Esse louco aqui não encaixa no time, não. Esse louco aqui muito menos. Essa Ramirez aqui. Não. Lucas Vazquez. Eu vou fazer o Lucas Vazquez? Tem por que eu fazer o Lucas Vazquez? Tá. Pela alegria de todos, digo que faço. Mandar os 3 logo. Vou começar pelo menor porque eu não vou mandar mais do que eu tenho pra mandar nele. Se depois que acabar o Havertz, vier mais forragem, eu termino o Lucas Vazquez. Vamos lá. Agora vamos pro 7.85. Os de trocas eu vou abrir só depois no EBE pra gente fazer os PPzinhos. Cara, 7.85 mais. Mano, isso é muito grande. Isso é muito pack. E aí? É muito pack. Tem que ser azul. Meu Deus. É o Trindai Tobago. É do Sport. É o Banza. Eita, Double Tots. Double Tots. É isso? É a Malarde atrás. Vai, moleque. Fala dele. Fala dele, dele. Fala ele, dele. Fala ele, dele. Ela é 5 de skills? Eu não lembro mais. A gente já viu todas, né? Eita, pô. Até o Milito perdido. Que pack gostoso, hein? Até o Milito perdido. 4-4. 4-4 com firula de playstyle é foda. Eu acertei. É Congo. Desculpa todos os Trindai Tobagans que assistem a live. Trindai Tobago é vermelho com a faixa preta, né? Perdão. Perdão. Mais um 7.85. Vamos. Blue, blue, blue. Icon. Suécio. Boleto. Quê? Meu Deus. Pensou ver um R9 aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que tá vindo aí? R10, R9. Nossa, que bom. Toma. Vamos. Eu quero coisa grande. Eu quero coisa grande. Eu quero coisa grande. Ouro. Francês. Zagueiro. É a Renard de novo. Tá. E quem que veio com você, Renard? Um 90. Pra eu fazer mais um elenco do nosso querido Harvard. Cadê o Tchou Saliba? Bolo. Outro 8.8. Mais trocas. A gente vai tirar alguma coisa gigante ainda. Calma. Esses packs são os piores packs que a gente tá abrindo ainda, tá? Esses são os piores packs. Tem 20.84. Tem 10.85. Calma. Vamos lá. 4.87. Mais. Aqui é Tchou Saliba. Aqui vai vir Tchou Saliba. Tchou Saliba nos quatro. E aí? Pelo amor de Deus, né? Tá aberto primeiro. Tá aberto primeiro. 4.87. Mais. Tchou Saliba. Holandês. Zagueiro. Caramba. Vem a Renard de novo. E é Tchou Saliba. Tchou Saliba de verdade. Não é momentos. Tchou a minha aí. É o... Quem? Vamos lá. Mais um 487. Azul. 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 Queremos Blue. Queremos Blue. Isso. Queremos Blue. E gerou os irmãos. Nem sabia que tava na Premier League. Ok. E é Tchou Saliba. E é Tchou Saliba grande. Tchou Saliba grande. E aí? Por favor, e aí? Já tirei todos os ruins. Tirei de novo o mesmo ruim, né? Não. Não tinha tirado todos. Eu não tinha tirado todos os ruins. É o pacote 487, mano. É claro que vai vir um Tchou Saliba aqui. Vamos. Mais um. 487. Azul. Yay. Queremos azul. Queremos Blue. Blue de novo. Brasileiro, Gabriel. Não. Volante. É o KZ na capa. É o KZ na capa. E é Tchou Saliba grande. Atrás veio o... Deusburi Hall duplicado. Veio o Tchou Saliba. Tchou Saliba de novo, né? Já vai mais um elenco do... Do Harvard. E Bernardo Silva também. E o último 487. Aí tem 1084. Tem 1085. Tem 284. Nossa. Tem, sei lá. Acho que 4 ou 5 packs de trocas pra abrir, pra fazer PP. Tem muita coisa pra gente abrir. Muita. Muita. Esse vídeo vai dar meia hora. Só de gravação tem 42 minutos já. Vamos lá. Último 487. Toma. Blue. Blue. Olha só. Zicaro, hein? Zicaro, hein? Tão vagabundo, hein? Ruben Dias na frente. E Harry Kane atrás. Tá bom. Tá ótimo. Não veio azul, mas veio bom. Nenhuma duplicada ainda. God. Tinha 487. Agora tem 784. Toma. Aqui eu não sei. Aqui pode ser zicado. Esse pack aqui pode ser que seja... Opa, é esse já. Foi. Italiano. Atacante. Da Juve. É o Momentos atrás. Que Momentos que vem atrás? Que Momentos e aí? Que Momentos e aí? Eu cantei Momentos. É. A Russo de novo. Tiremos ela negociável hoje já. Aqui eu termino de fazer então o... O Vascos. Vamos. 288... Nossa, vai ter muita duplicada 82 aqui, né? Mas Tami. Tami, 282. Tá na tela. Aqui não enrola. Aqui nós abro que tem que abrir. Lewandowski. Opa, Jorge. Lewandowski. Toma. 90 na capa. Nossa, então o Tots é grande. Então o Tots é grande. Então o Tots é muito grande. Ah, você... Vamos terminar agora então... O coisa. E vai tudo, que que céu? Vai tudo, vai tudo. Então com isso... Chega aqui o nosso queridíssimo... Oi, Harvard. Tá? Seja bem-vindo, lindy. Venhe. 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 É Kai Harvads. Perdão. Ó. Tem só no Neymar aqui, ó. E a gente tem muito pack pra abrir ainda. Eu não sei o que eu vou fazer com o que vier. Eu não sei o que eu vou fazer com o que vier. Não tenho a menor ideia. Se pá, eu vou ter que fazer o Ferdinando, tá? Ó. Vamos de 10.84 agora, né? Tem um 10.85. Garantia Tots. Eu não sei se eu vou abrir ainda. Os 10.85 são os últimos. Cobre os dois. 10.84. O 28.4. E depois o 10.85. Yashin? Não. Pior que não. Toma, 10.84. Família aí. Van Dyke. E aí, Van Dyke. Eu atraio. Eu atraio. Eu e minha casa esperamos. Eu e minha casa esperamos por Virgil Van Dyke. Eu e minha casa esperamos por Virgil Van Dyke. Ah, vai tomar no seu corpo, hein? Dito isso, toma um 10.84 na sua cara, então. Toma. 10.84 mais. É nóis. Azul. Colombiano. Atacante. Do Columbus Crew. É o Cúcio. A tupa do satanás. Não sei o que tem aí, não, mano. Vamos lá. 20.84 agora, hein? Deixando só os 10.85 pra depois. É muita coisa. Toma. 20.84 mais na tela. É Tots, claro. Não tem que tacar a pega. Brasileiro, Gabriel de novo. Volante é o Kazé na capa. Kazemiro na capa, então é só um Tots. E é Tots de verdade. Ah, vai tomar no... 10.85 mais. Toma. Vai, Ezinha. Vai, Ezinha. Vai, Ezinha. Eu sou uma piada pra você, EA. Eu sou uma piada pra você, EA Sports. Eu sou chacota. Você me tem como chacota, EA Sports. É isso? É isso? Vamos, EA. Tá aberto. 10.85. É azul, pelo menos. Estados Unidos. Lateral direito é o deste. É o deste, é o deste. E é double, né? Serginho no deste na capa. E atrás veio... VAMO! Eu nunca duvidei, EA Sports. Eu nunca duvidei. Nunca. 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 Vamos. E sufocação lá em casa. Tá com playstays ruins? Tá. Não, é 4 ou 5. Aí ele não dá 5 pra ele. Aí ele não dá 5 skills pra ele. Tá com playstays horríveis? Está. Mas é um gênio. É o som. Tiramos uma carta boa. Tiramos uma carta boa e isso que importa. Joga fácil. Joga fácil. Cabeça fria, marmita quente pro sol. Uou! Neymar Júnior! Que coisa linda, Neymar Júnior! Sempre bom vê-lo por aqui. Sempre bom vê-lo por aqui, Neymar Júnior. Hall Mingson, hein? 4, 5 e 83. Atacante ME e PE. 96 de finalizamento. 97 de reação. 98 de frieza. Finesse, cavadinha plus. Não entendi. Rabiscante. Cabeça firma, marmita quente. É isso, né? O que os caras vão tomar de Finesse, meu? E o dash também é uma cartinha legal, né? O dash, 99 de aceleração. Dá pra testar esse dash também. Ele é Tosh Plus. Ele já entra com química. Dá pra usar esse louco aqui. De meme. Até de segundo volante se pá. Dá pra usar esse corno aqui. Vamos ter uma WL da hora, tá? Vamos ter uma WL da hora. Estou feliz mesmo. Tiramos os dois sons aqui. Tá de boa. Os dois sons é foda. Tiramos os sons aqui, tá de boa. Então vamos abrir os dois packs de garantia Tots. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber quem jogou o rodo. Eu quero passar água. É isso. Tem duas garantias Tots aqui. Pode ser Tots. Pode ser Tots Live, né? Ou seja, pode ser Premier League. Feminino. Os Tots do resto do mundo. Só não pode ser Momentos. Só não pode ser os Tots Momentos. Nem. É só os Tots Momentos. Pode ser Tots Plus também. Tá? E aí, Zinha. Me abençoa. Primeiro garantia Tots está aberto. Primeiro garantia Tots está aberto. E é Tots? Alemão? Atacante é o Woller. Do Ruffenheim? É o Bayer. Eu acho que é duplicado. Eu acho que esse corner é duplicado. Não é. O primeiro deu ruim. O primeiro já veio Tots Live. O segundo vai dar bom. 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 Nossa, vai ter muito PP. Nossa. A live de quarta vai ser muito da hora. A gente vai ficar muito no menu. Vai ter muito PP para abrir. Mais um. Baezinha. Da Ektot. Holanda. Holanda. Inglês? É. É uma merda. É o Watkins. É o Watkins, né? Hum. 93 de overall, tá? Eu acho que não é uma merda não, viu? Eu acho que é GG pra caralho. Eu acho que foi GG para um caralho. Horrível. 4x4. Powershot, Trivela e Incansável. Ah, Kart é overall. Vai no DMA do Ferdinand. Não vou usar. Não vou usar. Não vou usar. Não vou. Ah, não. Quarta-feira a live é mais tarde. Quarta-feira eu tenho ensaio do teatro de manhã. Quarta-feira a live vai ser provavelmente à noite. Ou à tarde. Não sei. Ou talvez nem tenha. Vou botar no pique da WL de novo, né? É isso então, galera. Pô. Vamos dar uma olhada em tudo que a gente tirou aqui. A gente tirou muita coisa, tá? Cadê o comando atualizado, mods? Isso aqui eu vou deixar tudo pra fazer trocas e PP depois. Isso aqui é tudo pacote ruim. Pacote bem merdinha. Isso aqui não vale nem a pena. Perder tempo reciclando essas paradas. Pô, louco. Eu faço teatro, cara. A peça é dia 10 de maio. A gente tá na... No finalzinho, no finalzinho, no finalzinho ali da... Dos ensaios. Tiramos o som. Fizemos quatro elencos do Ferdinand. Terminamos o Lucas Vazquez. Terminamos o Havertz. Terminamos a Mayra. Malar, Russo e Stupinan. Tá? De momentos. A Russo foram três vezes que a gente tirou ela. Malar, duas vezes. A Charles, uma vez. O Atkins, uma vez. O Gabriel, uma vez. O Deus Burihau, quantas vezes? Três vezes. O Cuxo, acho que cinco vezes esse Cuxo veio. O Dry, acho que duas vezes que ele veio. E... Tots Plus. Panza, Ubemore e Serginho no Deste. Eu acho que a Ubemore eu tirei duas vezes. Se eu não me engano, eu não anotei uma. Foi esse aqui. Baita pack opening. Tem a segunda conta pra gente abrir ainda, que é a Rumo ao Bruxo. Que lá tem mais de 200 packs pra abrir. Os mesmos packs e packs maiores ainda do que esses. E a gente vai abrir quarta-feira em Twitch TV. O Bruxo Fute é só colar. Fechou? Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Espero que você tenha sorte nos packs. Tchau, tchau. Tchau, tchau.